Fala aí galera, beleza? Cara, eu não suporto esperar. Sabe quando você pede um churrasquinho pra comer no sábado à noite, depois de muito trabalho, e você fala, cara, eu preciso de um churrasquinho. E aí você pede um churrasquinho e o cara demora, ele diz, não, eu vou te entregar, fica tranquilo, e aí passa o tempo, e o estômago ronca, você já roeu um pão velho que tinha na tua cozinha, e aí você, cara, eu preciso desse pão, meu irmão, cadê você? E o cara, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, aquilo vai te angustiando, aí sempre põe a culpa no motoboy, é um horror, não é verdade? Isso quando o cara te dá satisfação. Pois bem, eu detesto esperar, e é por isso que o Universo Simulado, desde 2019, tem um compromisso com a entrega. Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos vários financiamentos coletivos, nós lançamos o Velha Guarda, nós lançamos o Tordesilhas e Sabres e Caravelas, segunda edição, livro de capa dura colorido, nós tivemos o Sinistros e Monstros, nós tivemos, peraí, tem vários livros aqui, segurando aí, nós tivemos o Rumo e Sangue, nós lançamos a primeira e a segunda edição do Rumo e Sangue, Velha Guarda já foi, nós lançamos também Tesouro de Lopes Mendes, nós lançamos também São Tomé das Letras, nós lançamos Crônicas da República do Café, lançamos Tordesilhas, Árvore das Artes Mágicas, esse é que eu já falei, já falei do Sinistro, Jardim da Besta, que é um romance, lançamos Stereo Starling, O Enigma da Morte, que é um livro-jogo, lançamos, ô meu Deus, tô até perdendo o fôlego, lançamos Sinistros e Monstros, Clube do Nunca, lançamos Anomia ao Fim e também Tordesilhas Oceano Desconhecido, que foi, acabou de ser rediagramado e teve uns acréscimos também, lançando uma nova versão, meu fone caiu aqui, não liga não, tá gente? Então assim, foi por isso, cara, foi por conta dessa eficiência do universo simulado em estar entregando material, que o pessoal da Rugmuni nos procurou com uma proposta muito boa, eles queriam trazer para o Brasil esse livro maravilhoso, que é o Katanaha. Sim, o livro já está completamente pronto, o PDF já está à venda no site da Rugmuni, e é um jogo que mistura cyberpunk com folclore japonês, com magia shintoísta e um clima de Japão feudal delicioso. Então se você gosta de samurais, de Ghost in the Shell, de animes, se você gosta de cyberpunk, se você gosta de uma magia inusitada, esse aqui é o teu jogo, tá? Galera, então o que acontece? O livro já está pronto, nós estamos abrindo o financiamento coletivo hoje, às 8 horas, durante uma live, o tradutor do livro vai estar lá para poder tirar dúvida da galera, o link vai estar aqui na descrição, e o que que rola? Nós vamos estar lançando pelo universo simulado, então o universo simulado vai ser responsável pelo financiamento coletivo, pelo envio para a gráfica e pelo envio para a sua casa. Então se você já conhece o universo simulado, já vai ficar tranquilo sabendo que vai receber seu livro, nós colocamos a data de entrega para setembro, mas eu pretendo entregar bem antes, porque eu quero levar esse livro para a DOF, tá? Então assim, e você que não conhece o universo simulado, está receoso de participar de financiamento coletivo, mas gostou da proposta, eu te peço que dê uma olhada aqui no nosso Catarse, no Catarse do Universo Simulado, entra no Catarse do Catanahá e roda ali nos projetos que nós criamos, que você vai ver que nós não temos ninguém, ninguém, ninguém reclamando de atraso do Universo Simulado. E esse livro eu pretendo fazê-lo bem rápido, porque a DOF começa em junho. Eu espero que dê tempo, mas veja bem, vai acabar o financiamento em abril, mais ou menos uns 15 dias para liberar, vai dar um mês aí, vamos lá, vai dar um mês para a gente enviar para a gráfica, aquela coisa toda. Eu acho que chega em junho, não, em junho eu acredito que ele vai estar chegando oficialmente. A data é setembro, a data limite, mas eu imagino que em junho estarei mandando para vocês, espero que antes da DOF. Então galera, é isso aí, eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, agradeço pela atenção, apoia aí o Catanahá, catarse.me barra, é, Catanahá, que você não vai se arrepender. Se quiser os livros do Universo Simulado, é só você entrar em universossimulado.com.br, dia 15 de março, vai entrar a Semana do Consumidor, e nós estaremos apresentando promoções, tanto para o Universo Simulado, quanto para o Universo Sublime. Beleza? Valeu galera, muito obrigado, e até a próxima. Paz, crescimento e força, ouça! e aí, e aí,